Visite Águas de São Pedro, considerada no ranking das cidades o primeiro lugar entre cidades pequenas do Brasil para se viver e em segundo lugar no estado de São Paulo. Traga sua família para o aconchego de Águas de São Pedro. Descanse com tranquilidade em meio a muito verde e natureza. Faça suas compras com segurança e comodidade. Conheça o comércio local. Shopping. Boulevard. Relaxe e desfrute do Spa Termal. Além de divertidos passeios para toda a família. Bugis, cavalos, trenzinho, arborismo, trilhas e muito mais. Conheça Águas de São Pedro, a melhor estância do Brasil. Apoio a Caspi. E aproveitando que a gente viu agora a chamada de Águas de São Pedro, vou falar de um investimento para você. Coloca as imagens para nós. Olha que maravilha. O Águas Shopping. Um shopping moderno com aconchego de interior. Para você que quer passear em Águas de São Pedro, como para você que sonha em ter o seu próprio negócio ou investir. Bem no centro de Águas de São Pedro, considerado em 2015 a segunda melhor cidade para se viver no estado de São Paulo. Localizado bem ao lado do Boulevard. Está o Águas Shopping. Com lojas ou escritórios para locação ou vendas de 30 a 60 metros quadrados. Disponíveis em quatro pavimentos. Todas as lojas prontas com fino acabamento. Climatizadas. E todas com visão externa privilegiada. Olha que acabamento perfeito, gente. Lindo, né? Olha, sistema também de segurança e Wi-Fi funcionando, viu? Aproveite porque são poucas unidades disponíveis. Essa belíssima cobertura com 400 metros quadrados já está prontinha para você. Com cozinha, churrasqueira, balcões e uma área externa maravilhosa. Olha que bacana. Sabe o que cabe aí? O que é legal quando está aí na cidade de Águas de São Pedro, que vai fazer um sucesso? Aí em cima nessa cobertura. Como, por exemplo, pode ser uma pizzaria, não é? Nessa cobertura. Como, por exemplo, uma pizzaria, uma churrascaria ou uma choperia, gente. Olha que legal, né? É o momento de você investir. Ah, de repente uma franquinha. A Mônica falou mesmo. Uma franquinha. Você abre uma franquinha aí com toda a estrutura prontinha para você. É uma beleza, não é verdade? O Águas Shopping já está pronto e funcionando. Você não vai comprar na planta. Isso faz toda a diferença na hora de começar o seu negócio. Restaurante no piso e terra já está funcionando. Tem moda íntima, fitness. Tudo funcionando com a porta aberta. Perfumaria, tem farmácia, cama, mesa e banho. Já com clientes ali circulando pelo shopping. Olha que maravilha. Moda masculina, feminina, moda infantil, ótica, bordado. Futura casa lotérica. Funcionando lá no Águas Shopping também. O elevador, vou falar para vocês, acessibilidade total, viu? O elevador parolâmico. Levando aos quatro pavimentos. Olha que beleza o banheiro, o acabamento do banheiro. Esse acabamento é um banheiro aí social. É, para quem frequenta o shopping. Ingenizado todos os dias. A ampliação da SP304 que leva até a Águas São Pedro também sendo duplicada. Isso vai aumentar o volume de turistas. Não perca o seu tempo. Liga agora no 997154884. Você vai falar com a administradora, tá bom? É 016. Não fique em Águas, administradora. Você vai ligar 016 e conversar com a administradora. 997154884. Águas Shopping. O shopping moderno com aconchego de uma cidade pequena. É o Águas Shopping.